O feriado de quinta-feira, dia das crianças, é um alerta para quem vai viajar. É preciso ser paciente nas rodovias para não ser paciente em hospitais. A preocupação do Hemocentro Regional é com a baixa no estoque de sangue, principalmente dos tipos O positivo e O negativo. O atendimento a doadores é realizado ainda esta semana e para quem puder agendar melhor ainda. Este painel na recepção do Hemocentro Regional de Governador Valadares expõe a realidade do estoque de sangue da unidade. Os tipos sanguíneos O positivo e O negativo estão em estado crítico, ou seja, necessitam de doação. No dia 12 de outubro, todas as unidades da Fundação Hemominas no Estado estarão fechadas para atendimento ao doador. No entanto, em Governador Valadares, na sexta-feira, após o feriado, o funcionamento volta a acontecer e será de 7h30 às 11h da manhã. No sábado e no domingo, não funcionará. O atendimento ao público retorna normalmente na segunda-feira que vem. As pessoas podem vir aqui à sede do Hemocentro Regional da cidade para doar. Para ser um doador de sangue, o primeiro requisito é estar bem de saúde. Depois, esse doador precisa pesar mais de 50 quilos, precisa ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização do responsável legal. Esse doador, como eu falei, ele precisa estar bem, tá? Não pode estar gripado, não pode estar com nenhum tipo de ferida exposta, tá bom? Ele precisa também estar descansado e alimentado. Se ele vier doar na parte da manhã, é importante que ele tome o café da manhã. E se vier doar após o almoço, é importante que ele almoce. É a primeira vez que o Alisson dispõe do sangue dele para ajudar na continuidade da vida de outra pessoa. Uma amiga do supervisor técnico está internada em Ipatinga. Ele veio para ajudá-la, mas a partir de agora será frequente a compaixão para com a vida do próximo por meio da doação de sangue. A gente sabe a importância que é manter sempre o banco de sangue cheio, né? A gente sabe que isso salva vidas, então a gente está sempre... É a primeira vez que eu venho e vou passar a ter o hábito de vir mais vezes, né, cara? É bem importante. Venham doar também, vamos ajudar a manter o banco de sangue cheio. A gente sabe que é um feriado chegando, é bom para a gente, para todo mundo, então venham doar também. Este cenário de baixo estoque de sangue se torna ainda mais preocupante devido ao feriado da próxima quinta-feira. Em período de recesso, as doações historicamente caem. E o agravante é que há um crescimento de 30% no número de acidentes de trânsito com mortes em feriados prolongados no Brasil. Esse dado indica que sobe o número de pessoas que precisam de sangue neste período. Essas informações são de uma pesquisa do setor de estatísticas do Observatório Nacional de Segurança do país. Eu sempre falo, a demanda por sangue, ela é contínua, ela não tem feriado, né? As pessoas que precisam do sangue, elas precisam do sangue todos os dias. Então, a gente pede aí, a gente conta com a solidariedade das pessoas e convida, né? Para vir realizar uma doação de sangue, principalmente do grupo O, O positivo e O negativo. E após o feriado também, quem puder, né? Pode vir doar também, porque após o feriado também nós precisamos, né? A gente continua precisando do sangue. A gente continua precisando do sangue.